Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira. Boa tarde, tudo bem, queridos? Um beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Vamos lá para mais uma aula? Vamos começar com o nosso calendário. Peguei a canetinha para a gente fazer a marcação e a contagem. Vamos lá, vocês me ajudam? Vamos começar do número um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hoje não é quarta-feira? Então, hoje é dia seis. Olha lá, vamos fazer aqui nossa marcação para a gente saber o dia que estamos. Tá? Agora, com o calendário pronto, vamos fazer a rotina? Vou pegar meus materiais e encontro com vocês, tá? Bom, então, vamos agora fazer a rotina de quarta-feira. Então, a Paty vai escrever aqui, ó. Quarta-feira. Agora, como nós já vimos no calendário, a data do dia de hoje é... Deixa eu fazer as nossas linhas aqui. É dia seis do mês de maio, que é o mês cinco de 2020. Vamos numerar a nossa rotina do dia? Hoje, nós vamos até o número quatro. Então, um, dois, três, quatro. No número um, nós vamos escrever rotina, que começa de novo, olha lá, ó. Com a letrinha R. Rotina. Aqui no número dois, nós vamos fazer a apostila, que começa com a letra A. No número três, nós vamos fazer uma surpresa, que eu vou explicar para vocês como vai ser. Uma atividade surpresa. E a nossa última atividade é a história, que começa com a letrinha H. História. História também tem uma letrinha mais forte, que é a letrinha O. Pronto. Agora, já está pronta a nossa rotina. Agora, coloquei aqui já a nossa rotina para a gente seguir as etapas, tá bom? Vou pedir para vocês irem lá no kit, buscar para a Pathy a apostila. Porque vocês vão fazer hoje, o segundo momento, ó. É a apostila. Peguem e procurem, por favor, a página 28. Vem o dois, depois o número oito. Vamos lá? Procurem, quando vocês encontrarem, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo tem o número bem pequenininho, 28. E essa é a atividade do dia. Tem uma coelhinha lá em cima que está falando assim, ó. Atenção para a pesquisa. Descubra se na escola temos objetos que iniciem com essas letras. Vamos escrever ou vamos desenhar. Então, aqui tem a letrinha A, C, R, L. Se nós estivéssemos na nossa escola, a gente ia passear agora procurando objetos que iniciassem com essas letrinhas. Como a gente não está na escola, a gente vai ter que usar a memória e lembrar das coisas que tem. Então, por exemplo, o que pode ter com a letrinha A? Armário, árvore, tem na nossa escola. E com a letrinha C? Cadeira, coelho. Não tem uma coelha, pipoca? E com a letrinha R? O rádio. O Jorge e as recreacionistas não usam rádio que eles se comunicam? Pode ser R de rádio. E a letrinha L? Pode ser o quê? Lápis. A gente não usa lápis para colorir? Eu vou fazer a minha e vou mostrar para vocês. Eu quero ver depois a de vocês, tá bom? Pronto. Já estou com a minha apostila aqui na minha mesa. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a data. Vamos preencher a data. Então, o número 6 faz uma curvinha. O número 5 começa lá em cima, desce e faz uma voltinha. Então, é dia 6 do mês de maio de 2020. Olha o movimento dos números, tá bom? Depois que a data foi feita, nós vamos agora ou escrever ou desenhar. Ah, Paty, mas eu gosto tanto de fazer uma coisa quanto a outra. Então, tudo bem, pode fazer, não tem problema. Eu vou desenhar na minha apostila a árvore. Vou fazer um desenho, ó. Tá, árvore. E vou escrever, escrever árvore. Lá em cima, ó. Á-r-vore. Esse primeiro A tem acento. Aí, agora, na letra C, acho que eu vou desenhar o... A pipoca, nossa coelha, que começa com a letra C. Olha que bonitinha. Tô com saudade da pipoca e vocês. Vou escrever agora aqui, ó. Co-e-lho. E assim vocês vão produzindo. O desafio aqui, galera, sabe qual é? Desenhar dentro desse espaço e conseguir fazer a escrita, tá? A escrita, vocês podem arriscar a grafia ou vocês podem pedir ajuda pra mamãe. Ela escreve pra vocês numa plaquinha e vocês copiam, tá? Então, ficou pronto essas duas partes. Eu vou terminando aqui as minhas e vocês também vão fazendo aí, tá bom? Olha só, pessoal. A Pathy, então, vai mostrar como que vai ser essa atividade surpresa. A Pathy fez a plaquinha, tá vendo? O primeiro do meu nome. Aqui tá escrito assim, ó. Pa-tri-cia. Então, agora eu vou fazer as letrinhas. Eu tenho aqui, por sorte, um dos brinquedos da minha filha, são essas letrinhas aqui pra brincar com massinha, tá vendo? Pode ser com essas. Então, você tem que pegar a massinha, faz aquela pizzinha assim, deixa tudo lisinho. E faz a letrinha. Cadê minha letra P? Olha lá, saiu a letra P da Pathy. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Aí. Ó, aí sai a letrinha. Olha que bonito. E aí, a gente vai formando o nome. Ou, caso não tenha esses brinquedinhos, podemos fazer igual a gente faz na nossa escola. Com cobrinhas, ó. Vai fazendo cobrinhas. E vai cortando essas cobrinhas. E fazendo as letrinhas, ó. Tá vendo? Consegui fazer a letra A. Fazendo cobrinha, ó. Vou fazer a T agora. Estica, vai fazendo mais esticadinho. Ela vai aumentando. E vocês vão fazendo do tamanho que vocês quiserem. Ó. Fiz o T. E assim vai sendo a construção do nome de vocês. Gostaram de brincar um pouquinho com a massinha? Muito gostoso, né? Eu adoro. Bom, agora, nosso último momento é a história. A Pathy também elaborou uma história. E a equipe da recriação está mandando um link aí junto com o meu vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam a história. Que é o nosso último momento do dia. Um beijo. Até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.